Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de AK-47, ela que é uma das armas mais poderosas aí do jogo e que eu já trouxe algumas classes dela aqui no canal, só que hoje eu vou trazer uma classe pra vocês que ela é muito boa principalmente pra quem gosta aí de ruxar com ela, então antes de começar o vídeo vocês já sabem, deixem o like, se inscrevam se ainda não é inscrito e se possível também compartilhem, isso ajuda demais no crescimento do canal, então conto com a ajuda de cada um de vocês, beleza? E essa é a classe de AK que eu tô utilizando supressor monolítico, romeno 23 polegadas, laser tático, coronha de esqueleto e carregadores de 40 projéteis como eu disse, eu já trouxe outras classes aqui de AK pro canal, só que essa classe aqui vai ser focada mais pro rush, beleza? Então ela não possui nenhuma lente, só o air on sight, então você vai focar aí nas batalhas de curta e médias distâncias a longas distâncias realmente vai ser um pouco chato utilizar ela, não só pelo air on sight, mas também pelo recuo dela que é um pouco chato então recomendo que vocês utilizem ela somente a curtas e médias distâncias se você quiser utilizar uma AK aí mais até mesmo pra médias e longas distâncias recomendo que vocês pesquisem aí no canal as outras classes de AK, que cara, são bem fortes também e cada uma é específica pra determinada, digamos assim, distância, né? Então essa aqui vai ser focada a curtas e médias distâncias, mas também tem configurações dela focadas aí a médias e longas distâncias, beleza? Mas hoje essa classe aqui é o que eu vou utilizar e vocês vão ver aí na gameplay que ela tá bem bacana Então é isso, chega de enrolação e bora ver essa arma na prática Então já vai deixando seu like e se inscreva se ainda não é inscrito e bora ver essa arma em ação Nossa, deixa eu desligar o Spotify aqui, velho Parrou o cara aqui Nossa, 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 nossa Nossa, 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 nossa Só um, dois caras aqui, só dois caras aqui Eu acho que eu não sei Opa, tem mais? Ah não, é o C? Não, tô de boa, tô de boa, tô de boa É, eu tô com o Dead Siles Também, também, bora, 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 bora Nossa Que isso, é outros caras É outros caras, o WTF Tá subindo, tá subindo Tá fazendo pra ir, né Que, mano Acerou Mano, é outros caras, o WTF Mano Olha lá, olha lá O que tá acontecendo, mano? Pô, merda, tô sendo um fone bom, velho Não dá pra ver Eu vou dar a volta Opa, desceu Desceu o par de fora, desceu o par de fora Desceu Nossa, mano Onde esses caras tão brotando? Nossa, vamos vazar o dinheirão Bora Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta Não Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta Eita Eita Tem outro ai? Tem gente ai Não ta mais fácil Quer comprar vans? E você não tinha comprado um vans? Não não sei Comprou um ai Comprou um Desceu Jurei que era você mano, você acredita Eu to rilando Eu to rilando Zelo Desceu Eu vou trocar não Eu vou morrer na 10 Sim sim Os cara voltou lá para vocês É, vamo lá, vamo lá Uuuuuh Uuuuuh Tá de R9 O cara ta de R9 mano Vai vindo Nossa, olha os cara na compra lá Não, tem uns cara na compra também Não, vamo pegar esses cara que ta aqui mais perto então Aqui na Eita, eita, o carro, o carro Travou, travou Foi, foi, foi Vou parar no fundo Coi que pariu Foi, foi, foi Pode parar no fundo Chega no outro carro aí, ó. Eu chego, na verdade. Que é o meu irmão? Ah, vai te dar, vai te dar. Que é um shot velho? Peraí, vai pegar... Gol. Para aqui, para aqui, para aqui. Meu Deus. O cara parado na caixa. O que? Eu não sabia a minha caixa. O cara parado na caixa. Estou tudo na parte de baixo. O outro está onde? É mais cedo, mais cedo, mais cedo. É um colete. Boa, galera. Olha o cara no meio do nada aqui, no meio do nada. Boa, 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 boa. Nossa, eu não acredito. Boa, 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 boa. Opa, opa, outro, outro, outro. Inimigo. Caraca? É, tem cara do outro lado aí, do seu lado. Está cá, está cá, está cá. Está cá, está cá. Está aqui dentro da casa, está aqui dentro da casa. Nossa. O outro correu, hein. Bande inimigo acima. Mas aí. Estou arrumando, estou arrumando aqui o colete. Meu Deus, cara. Qual a frase é do outro lado mesmo? Não, olha isso, cara. Meu Deus, cara. espera a bandeira, espera a bandeira nossa, foi foi mano, esse que é complicado, aí o pessoal fala não usa 12 não, não usa 12 não vai mano mano, eu vou ir a merda o que que a gente vai fazer? o que que você manda ir a merda? tem o que fazer se fosse uma 12 ali, eu tinha que ganhar é como puta, nossa ai ai é que a minha mãe pega essa merda ai ó beleza ó exatamente ó louco 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 tá só com a carinha lá tirou o colete, tirou o colete tá minha daça ó o cara derbei, deu um beijo boa finalizou boa lá em cima ainda é, não vai sair daí não é, não vai sair não vou tentar pegar o caminhão do cara aqui tretar é, eles tão meio que eu não tô deixando eles avançar eu tô tretando com eles aqui, pode ir tira o colete tira o colete tira o colete do outro ai, tá descendo vai descer, vai descer bora bora o cara tava campeorando aqui ainda não acredito não pega shield ai ó deixa eu ver se ele vai levantar nossa, tá um tretando com o outro era, tinha um cara aqui dentro eu acho tem opa, grudou em grudou em alguém vamos lá magnata, só sobrou um ai show your ability show your ability nossa, varei varei matei matei já era? já era, já era dois preparando explosivos ir is over e aí humm, tinha cara pra que lá lá em escuta, gente, vai ter que ir pra direita em é, vamos pra direita, tinha cara na direita em cara que a escala do prédio e aí e aí e aí e aí e aí tô vendo tô vendo, tô vendo não vejo é, tô enxergando uma aumenta ai finalizaram pro cara par de ganho par de ganho, par de ganho não vejo não dois, tamo ai falta um pouco cê é louco e aí e aí e aí e aí e aí não matamos muito mas pelo menos o final foi da hora isso aí isso aí tem que admitir pro final foi da hora e aí o cara do seu lado com a agulha e aí o Breno vai matar aí não vei e aí eu juro que cê eu não vi mano eu não vi e aí e aí que é o cara aí mano eu juro que eu nem vi ele mano juro que cê cara eu não vi mano não, eu só vi os corpos ali no chão tá ligado eu nem vi o final foi da hora é não matou muito mas tá bom o final foi da hora eu nem vi o cara meu Deus meu Deus eu nem vi eu nem vi eu nem vi eu nem vi